Olá pra você que está ligado nas redes sociais da RCA em Araraquara desta sexta-feira, dia 24 de dezembro de 2021. Atletismo, a Secretaria de Esportes e Lazer deu o pontapé inicial com a corrida de Santo Onofre, com a realização da Santo Onofrezinho. A competição reuniu 65 crianças e adolescentes inscritos, de 4 aos 15 anos de idade. As crianças de 4 a 5 anos disputaram os 20 metros, de 6 a 7 anos 40 metros, de 8 a 9 60 metros, de 10 a 11 80 metros e os adolescentes de 12 a 15 anos 100 metros. A prova foi realizada na pista de atletismo Armando Garlipe, no ginásio da pista, antecipando a tradicional corrida de Santo Onofre, do dia 31 de dezembro na cidade. Motociclismo, o piloto da Fundo Esporte Murilo Frasnelli, de apenas 17 anos, foi um dos destaques da segunda etapa do campeonato de Velocross, realizada no último final de semana em Nova Odessa. Conhecido como o Garoto Voador, chegou em primeiro lugar nas categorias VX1 para motos de 450 cilindradas, VX2 para motos de 250 cilindradas, 230 Pro, Nacional Força Livre e Importada Força Livre. Essas três, motos para 230 cilindradas. Agora, o piloto araraquarense volta suas atenções para as competições de 2022, quando terá uma agenda movimentada pelas disputas da Copa São Paulo de Motocross e o Campeonato Brasileiro de Motocross. Ferroviária. Mesmo com a chegada de novas jogadoras, o elenco das guerreiras grenás passam por uma reformulação e tiveram muitas saídas. Ao todo, foram oito jogadoras com o término do contrato que não foram renovados. A lateral direita, Monalisa, a lateral esquerda, Letícia Seabra, a zagueira, Tainara, a volante, Leidiane, a meio-campista, Samia e as atacantes, Ludmilla, Taiciane e Sochor. Porém, a tendência é anunciar mais jogadoras antes mesmo do término desta temporada. A Ferrin anunciou quatro reforços até o momento. A zagueira Camila, ex-Havaí Kinderman, a meia-paraguaia Fanny Galto, ex-independiente Santa Fé da Colômbia, e as atacantes Vitória Lise, ex-Talbaté e também Mariana, ex-Nacional da Capital. Ficamos por aqui e não deixe de acessar o nosso portal rciraraquara.com.br e as nossas redes sociais para outras novidades. Um Feliz Natal e até a próxima!